Câmara Municipal de Uberlândia. Prestação de contas. Recursos de mais de R$ 880 mil do Fundeb foram aprovados pelos vereadores de Uberlândia em benefício dos alunos das creches. A verba foi destinada para 28 instituições que prestam serviços assistenciais com regularidade e já possuem planos adequados para o uso da verba. Acontece no Legislativo. Câmara Municipal de Uberlândia. Esta casa é sua. Juntos construímos Uberlândia. Câmara Municipal de Uberlândia.